Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí na prova da ESPSEX 2021, questão 7, e essa diz o seguinte. O produto de log disso, log daquilo, log daquilo outro é igual a... Um montão de logaritmo aí, e a gente tem que olhar algumas coisas aqui. Vamos começar por esse carinha daqui. Quem é isso daqui para começo de conversa, tá? Vou chamar esse valor aqui de X. X é igual a 10 elevado ao log de 7 na base 10. Se eu aplicar logaritmo dos dois lados, como é que vai ficar? O log de X vai ser igual ao log daquilo ali tudo, né? Como o log daquilo tudo eu posso... Não, deixa eu fazer passo a passo. Log daquilo ali tudo. Log de 7, 10. O que eu ia dizer era justamente o seguinte, tá? Esse carinha aqui, ele pode cair para cá multiplicando. Legal? Então, o que você vai ter, ó... Que o log de X vai ser igual ao log de 7 na base 10. Se é na base 10, eu não preciso nem colocar a base 10, fica log de 7 mesmo. Multiplicado por quem ficou aqui, ó... Que é o log de 10. O log de 10 na base 10, nós sabemos que é 1. Então, você pode cortar aqui, ó... Então, o valor de X é que X é igual a 7. Legal? Então, já deu uma simplificada boa aí. Então, fica log de 12 na base 3, multiplicado pelo log de 7 na base 4, multiplicado pelo log de 12, da base 12 dessa monstruosidade aqui. Tá legal? Mas isso aí, vamos marcar esse bichinho aqui, um verde, para fazer a continha no canto. Isso aqui vai dar 4 log de 11 na base 11, 11 na base 11 é 1. Então, isso aqui nada mais é do que 4. Como foi tranquilo, tá? Acredito que tenha sido tranquilo para vocês também. Deixa eu apagar aqui o rascunho. Beleza. Que multiplica o log de 81 na base 7. Mudança de base, né, pessoal? Então, como é que vai ficar isso aí? Deixa eu colocar em preto, porque eu vou usar as cores para poder fazer os cortes. Então, isso aqui é o log de 12 dividido por log de 3. Vou usar a base 10, né? Log de 7 dividido pelo log de 4. Vai dar o log de 4 dividido pelo log de 12. E, finalmente, o log de 81 dividido pelo log de 7. Legal? Então, colorido para os cortes. A, Deus. A, A, D, Deus. Eu dou esse tracinho a mais porque na hora que você vai fazer o corte, se você não tem um montão de caneta colorida, você vai precisar deixar isso claro, né? Que você está fazendo esse corte com aquele lá, ó. Então, assim, ó. Beleza? Então, quem que ficou? Ficou o log de 81 dividido pelo log de 3. Aqui, tem dois caminhos possíveis, né? Você pensa que 81 é 3 elevado a 4. Joga o 4 para cá, fica o log de 3 dividido pelo log de 3, dá 4. A outra solução possível, que é a que eu vou usar aqui, é o log de 81 na base 3. Isso aqui vai ser o log de 3 elevado a 4 na base 3. Isso aqui vai dar 4 log de 3 na base 3. Só que o log de 3 na base 3 é igual a 1, e você chega ao resultado igual a 4, letter, beads e beetles, em uma questão que ficou, em homenagem aos beetles, psicodélica e multicolorida, mas é tranquila, né? É mais uma questão de atenção e você botar na prática o que aprendeu sobre logaritmos. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho e com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. Isso é muito sério. E no mais, aquele enorme abraço.